Eu falei que é uma super quarta, além do Brasil, os Estados Unidos também trouxeram informações sobre a taxa básica de juros. Por lá, o Banco Central americano, que é o Federal Reserve, manteve naquele intervalo de 5,25% a 5,5% ao ano. E esse resultado que nós trouxemos agora, essas projeções que já estavam sendo feitas e que foram confirmadas, pegaram aqui os investidores brasileiros num bom clima, num bom momento, principalmente em relação ao resultado dos Estados Unidos. O Ibovespa teve uma alta importante de 0,72%, passou dos 118.600 pontos nessa quarta-feira. Por que eu estou falando que o impacto foi por conta dos Estados Unidos? Que a divulgação do Federal Reserve foi no meio da tarde, às 3 horas da tarde, pelo horário de Brasília. Já a divulgação do Copom foi depois do fechamento da Ibovespa. Então, esse resultado não foi sentido na quarta-feira. O mercado trabalhou apenas com projeções. A gente vai sentir, vai fazer a leitura de como o mercado vai reagir à decisão do Copom somente nesta quinta-feira. Quero trazer alguns pontos aqui importantes para a gente compartilhar, para a gente debater. Pelo seguinte, a Bolsa Brasileira foi na contramão das bolsas americanas. Por lá, os principais índices fecharam em queda, depois da divulgação desse dado informado pelo Federal Reserve. Qual que é a leitura que eles fizeram? Eles interpretaram que a autoridade monetária foi dura ao sinalizar o quê? Juros mais altos por mais tempo e não descartar aí uma redução. Ou seja, também sinalizar que podem subir a taxa básica de juros e 25 pontos base nas próximas reuniões. Então, isso, de certa forma, acabou fazendo com que o mercado ficasse ali um pouco a risco, porque a questão da inflação nos Estados Unidos ainda preocupa. Então, esse resultado por lá acabou sendo diferente do sentido aqui no Brasil. Eu vou trazer uma leitura de analistas de mercado depois da divulgação do Copom, mas ela não teve ali um impacto direto na Bolsa, mas é importante a gente trazer aqui para vocês entenderem todo esse contexto. De maneira geral, a leitura que eles fazem é a seguinte, que o Banco Central não está muito disposto a sinalizar uma velocidade um pouco mais intensa, um pouco mais rápida da redução da taxa básica de juros. É algo que tudo indica nas próximas reuniões, tanto no começo do mês de novembro quanto no fim do mês de dezembro. Essas reuniões devem trazer aí uma redução seguindo esse ritmo de 50 pontos base ou de 0,5 ponto percentual, como vocês queiram. Então, a tendência é que a Selic feche o ano de 2023 e 11,75%. Bom, quero trazer alguns destaques do que foi bem na Bolsa de Valores do Brasil nessa quarta-feira. Destaque para as companhias aéreas. A Azul disparou, gente, 11,68% após a companhia receber uma recomendação de compra do Goldman. Então, isso de certa forma mostra aí que os números, o comportamento da companhia estão num caminho certo porque ela recebeu essa recomendação de compra. Só que aí outras empresas do setor e também ligadas ao turismo pegaram carona. Caso da CVC e da Gol, que subiram aí 7,62% e 6,09% respectivamente. Bom, o dólar teve ali um desempenho, uma oscilação para cima, subiu 0,15%, fechou em 4,88% e fechando toda essa conta, a gente teve ali um dia bastante positivo para empresas ligadas a commodities. Eu destaco ali a Suzano, que teve uma disparada bastante interessante, mas outras empresas ligadas a commodities, por exemplo, minério de ferro, tiveram resultado também positivo. O que a gente vai ficar no alerta nessa quinta-feira? A gente vai ver os desdobramentos da análise do mercado, os entendimentos para esses movimentos dessas autoridades monetárias, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos.